Música Alô Mato Grosso do Sul, Lucas de Lima na TV A gente suspendeu a gravação dos nossos programas, por isso hoje a gente estará fazendo um reprise especial Então vamos conferir a edição do Lucas de Lima na TV de hoje Eu tenho o prazer de apresentar ela que é a nossa convidada especial Um encanto de pessoa que encanta o Mato Grosso do Sul e todo o Brasil Ela que é a nossa rainha da música sertaneja, a nossa convidada especial, Delinha Música O maior prazer da vida que eu estou acostumando Abraçar moça bonita e dançar o rasqueado Carregar dinheiro aos maços pra viver sempre folgado Penso branco no pescoço, trinta e oito niquilados Se me chamam fazendeiro, digo sou remediado Tenho tropa no piquete, na invernada tenho gado Na garagem um automóvel, na cidade um sobredo As garotas carinhosas vivem sempre ao meu lado Não tenho nada, não posso ter O que eu tenho dá apenas pra viver Não tenho nada, não posso ter O que eu tenho dá apenas pra viver É, que maravilha! E o programa de hoje vai ser assim Desse jeito, na verdade, com a nossa música regional A tradicional música aqui do Estado do Mato Grosso do Sul E tenho o prazer de receber hoje a nossa rainha maior Eu tive o prazer de homenagear, né? Esse ano, na Assembleia Legislativa Com a medalha, né? Aquela medalha maravilhosa E você prestigiando a gente, né Delinha? Que maravilha receber você aqui hoje Pra contar um pouquinho da história musical da Delinha E também das coisas que a Delinha está fazendo, né João Paulo? Que é uma comidinha, você cozinha Vai hora, né? Vai tempo, né? Vai tempo, né? Com certeza Obrigado, viu, mais uma vez Você está participando conosco aqui Muito obrigado a todos que estão presentes Eu assisto lá de casa, parece que está cheio, assim É bom Com certeza São pessoas que te adoram, que estão aqui hoje Pessoas que te adoram, que acompanham a sua carreira Estético também, um abraço pra todos vocês Que maravilha, que maravilha E aqui conosco está o João Paulo, né? Que é o filho da Delinha E o nosso sanfoneiro Nilcinho Chama-mezeiro Chama-mezeiro dos bão Vamos fazer mais uma? Aqui a música não, para É a Delinha no nosso programa de hoje Qual é a próxima, Delinha, que vamos cantar? Essa música aqui Lucas de Lima Ela tem sucesso até hoje, né? Ela foi feita por o eterno criador de gado bom O seu Geraldo Corrêa Chama-me Criador de... Gado bom Foi em 1968 Sucesso até hoje 1968 Outro tempo que eu era feliz e não sabia, né? Bom dia, bom dia, bom dia Delinha conosco aqui hoje Senhores, nestes meus versos Quero que preste atenção Vou falar de um fazendeiro Criador de gado bom Vencedor de todos os prêmios Em várias exposição No ano 68 Ele foi o campeão Nasceu na raça e no beijo Naquela exposição O troféu governador Saiu com ele na mão Quiseram comprar os touros Respondeu não vendo não O nécio e ocasional É a minha satisfação Pelo tour ocasional Enjeitou 30 milhão Disse com simplicidade Eu não tenho pretensão Eu trouxe meu gado aqui Só por uma distração Eu vendo o filhote dele Por qualquer 20 milhão Ele mora na Itaoca Fazenda que é um fazendão Em Mato Grosso do Sul Nessa terra de Rondon Agora direi o nome Desse ilustre cidadão Senhor Geraldo Correia É o dono do carro do bom Eita nóis Aqui tem história né João Paulo A Delinha E a gente já foi Já tive o prazer De estar lá almoçando Na casa da Delinha Você cozinha né Delinha Vou falar um pouquinho Da Delinha lá na casa dela O que você gosta de cozinhar O que você gosta de comer Delinha Você sabe Você vai ficando velho Você vai voando Fazer as coisas Eu adorava cozinhar Agora nada mais 83 anos Cozinhando Cantando Fazendo tudo Você vai cansando Eu acho né É verdade Mas o que a Delinha gostava E gosta de comer Você sabe O que eu gostava Que eu saia doido Delio atrás Requeijão com melado Nossa Bom demais Mas olha Tive que achar né Agora Não estou nem aí Está nem aí Está perdendo o gosto Depois você fica velho Você vai perdendo o gosto De tudo Vai perdendo o gosto É Mas você está aqui Daquele jeito Está animadíssimo No nosso palco Cantando né Essas canções maravilhosas Está mais no programa Do Lucas Oh Showmão Eita nóis Eu lembro quando você foi em casa Sim Era assim Um bico A milaneda Um bico Uma delícia Uma delícia Recebe a gente Com tanto carinho É rapaz E o tanto que a mãe Sabe cozinhar Porque eu não sei Você quando a mãe estiver sozinha Ela vai comer um grito E olha lá E olha lá Você sabe fritar o ovo também Às vezes né Nem sempre Por isso que não casa Não casa Está desse jeito Eu não queria parar de falar Mas eu sabe o Lucas Eu acho que você não casa Porque você Tipo a história daquela Do sol e da lua É Tem a lua Tem o sol Quanto tempo a gente conhece Faz horas Nem comenta Quantas pessoas você já casou No seu programa Muita gente Você nunca conseguiu me casar Por que rapaz Porque você não encontra É o sol e a lua Vocês podiam cantar essa Porque eu acho que essa é a Missão impossível Essa é Pra mim é a preferida Além do prazer de fazendeiro Essa música Nós gravamos em 81 Quantos anos de carreira Até hoje Quantos anos de carreira 62 62 anos de carreira E você gravou quando essa música Em 81 81 A minha preferida Ela é sucesso até hoje Graças a Deus E graças a vocês Não sei se é porque eu sou um cara romântico Mas é a minha preferida Da Delinha É o sol e a lua Além do prazer de fazendeiro Que eu acho que é uma Que não existe a música É realmente É do nosso cancioneiro Aqui do estado do Mato Grosso Vamos fazer? Vamos lá O sol e a lua Sucesso Delinha No Lucas de Lima na TV Na distância em que vivo Separado de você Vivo triste, apaixonado Com vontade de lhe ver Você é flor, eu sou orvalho Acariciando seu perfume Cada gota é saudade Amor, tristeza e seúdo Nosso amor é comparado Com o sol e com a lua Quando eu chego Você sai E a distância continua Nosso amor desfez na terra E na água não flutua Nosso amor tem a distância Do sol e da lua Eu sou o sol A chama ardente do calor Eu sou a lua Meiga e mansa Inteirinha feita de amor Eu sou o sol Eu sou a lua Este é o porquê Que a distância continua Eita, nós, né? Estamos aqui mais uma vez Para falar da Nutricão A Nutricão continua sensacional E é a sua melhor opção O seu pet, né? As melhores rações Pelo menor preço da cidade Não adianta procurar, viu? Tem a clínica veterinária Atendimento todos os dias Até a meia-noite Tem vários veterinários de plantão Para você que ama O seu animalzinho de estimação Deixar ele com quem realmente Cuida com amor e com carinho Eu estou recebendo hoje Meu amigo veterinário Júnior Tudo bem, veterinário? Tudo bem, Lucas E ele vem falar para a gente Dessas rações maravilhosas Das promoções da Nutricão Exatamente Afinutrato, pensando também Na qualidade de vida Pensando na alimentação dos animais Oferece a vocês A ração Finutrato A High Premium A ração Gold Super Premium A Dog Fit E a Finutrato Select Tem promoção Tem promoção? Tem promoção Quais são as promoções? As promoções são as seguintes Comprando qualquer embalagem De 20kg Da ração Finutrato Sendo ela Super Premium High Premium Dog Fit Besser O cliente ganha Um bifinho Um patê E um biscoito O patê é esse? Exatamente Isso O patê O bifinho não está aqui Esse aqui é o biscoito O biscoito Comprando você ganha Qualquer um desses produtos Qualquer um dos produtos De 20kg De 20kg Você liga lá Na Nutricão Eles vão te atender Com o maior carinho Entregue em qualquer lugar Da cidade Viu gente? Pelo menor preço Não adianta procurar, né? Com certeza É o melhor preço Da cidade em ração Tem aqui o disque entrega Você vai ligar Eles entregam Não cobra taxa de entrega E tem também O serviço de tax dog O que é isso? Eles buscam O seu animal de estimação Na sua residência E leva para a clínica Para ser tratado Com todo carinho Então não tem melhor opção Em Campo Grande Falou em pet É com a Nutricão A sua melhor opção Estamos aqui com ela A nossa musa A nossa rainha Do estado do Mato Grosso do Sul Delinha Delinha Você toca muito nos bailes O pessoal dança muito Até hoje em dia? Dança Dança É a turma Da nossa turma de reira Gosta, né? Porque eles têm arrasqueado Sim, sim Arrasta pé Arrasta pé De criança também Papai, mamãe Entendeu? Então Acho que eu tenho saudade Mas é uma saudade simbola Sim Não sou de ficar muito Remoendo aquela saudade Não Não remoendo nada Aquela saudade E a música E a música que vão tocar agora Essa música é o hino dos boênios É que fala Por onde andei Isso é verdade Eu vou chamar um casal para dançar aqui Sabe dançar arrastado? Então vai aí Eu não vou dançar porque Senão eu vou dar show aqui Então vamos lá Nelinha Por onde andei Aqui no Lucas de Lima na TV Vamos lá Saí Eu não me lembro Se foi em abril Maio Setembro Dei regras ao coração Coração desesperado Coração apaixonado Eu estava amargurado Com tanta desilusão Uh Uh Tive medo da madrugada Depois de uma noitada Bebendo todas pra esquecer Alô Mato Grosso do Sul Estamos de volta E agora no clima do pagode Pra animar geral E você com certeza vai chacoalhar E eu chamo aqui O meu amigo Sidney Guerreiro Oba, oba Tamo junto Fala Lucas de Lima Beleza? Vê de paparaparou Ótico, eu tô ficando bom nesse negócio Aprendendo, né? Tô aprendendo Na onda do pagode No gingado Do pagode E o que você trouxe de bom pra gente Nesse programa de hoje? Olha só Os caras já são da antiga Mas o grupo é meio novo Ah é? E o nome do grupo é Buxicho Buxicho é o nome do grupo? É o Buxicho Depois eles vão explicar Por que Pra gente Vou fazer um som então Pra gente começar A primeirinha do Buxicho Aqui no Boteco do Lucas de Lima Em clima de samba e pagode Música 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 Me chamam de vagabundo Para o que eu pedo na toa Na verdade é um trabalho Mas também não roubo à toa Para o admissor Lutar pela liberdade Eu não vivo mais de sonho Vem na realidade Bora Buxicho Eu não vivo mais de sonho Na vida é um trabalho Mas também não roubo à toa O pacote que se morreu O café da liberdade Eu não vivo mais de sonho Vem na realidade Ninguém quiser falar E falem Mas falem de mim Eu não sei quanto o pagode Eu quero é viver assim Falem bem ou falem mal Mas falem de mim Eu não sei quanto o pagode Quero ver a galera encantando com a gente Pode falar Falem Mas falem de mim Eu não sei quanto o pagode Eu quero é viver assim Falem bem ou falem mal Eu não sei quanto o pagode Mas eu não sei quanto o pagode Eu não sei quanto o pagode Grupo Puxicho Uma salva de palmas aí Clube do pagode Titular isso de Clube do pagode Porque todo o programa nosso É um pagodeiro aqui De primeira qualidade Agradecer a todo mundo Que acompanha o programa Sidney E conversar com os meninos Aqui do grupo Buxicho Que a gente recebe Com o maior carinho Por que esse nome Buxicho? De onde surgiu essa ideia? Por que? Esse nome Na verdade Ele vem de 3 anos atrás Na verdade Eu estava em casa Esse sujeito aqui Esse amigo A gente chegou E falou Vamos montar um grupo Eu falei vamos E o melhor lugar Para escolher o nome do grupo É a Parna Que a gente foi E depois de 50 Saiu Buxicho E aí ficou E quanto tempo Vocês já estão na estrada Do pagode Esse grupo Esse grupo Cada um aqui Mais de 20 anos 20 anos Já participaram De outros grupos Tiveram outras formações Não fala isso Buxicho Você me queima Não é assim não Não fala Você participou Corumbá Você participou De qual grupo antes? Eu participei De um grupo Chamado Que tá feito Que tá feito Eu e o Capinha Eu tava junto Com o Choquito Zambi Que tá Com carreira solo E outros músicos Alguém mais tocou Em outro grupo famoso Já passamos por vários Esse rapaz aqui Eu resgatei do sertanejo Ele tinha dupla sertanejo Ele tem cara Ajeito sertanejo O tipo dele Alunos ou a comunidade Acaba nos indicando Professor Hiverton É que apresenta Esse quadro toda semana E a gente confere Aqui no Lucas de Lima Na TV Professor Nota 10 O que é isso? 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 Um bônus? Um bônus fantástico. Fala para galera aí. São dez mil de bônus e mais toda documentação gratuita, Uau que legal, mas eu quero saber uma coisa. Ganhar os dez mil de bônus é bom com certeza e documentação também, mas a pessoa quer saber se está incluso o orçamento dela. Se essas casas estão no padrão de salário que elas recebem, o que custa mais ou menos isso hoje em dia? Prestações, etc. Exatamente, Lucas. Nós temos o salário a partir de R$ 2.500. Sim. Para você estar adquirindo esse imóvel, a partir de R$ 2.500,00 você vai R$ 2.000,00, R$ 3.000,00, R$ 5.000,00, R$ 153.000,00 custa o imóvel. O imóvel. E a pessoa tem que ter uma faixa de um salário de R$ 2.500,00 para conseguir o financiamento. A entrada, vocês parcelam? A entrada toda parceladinha, direto com a TECOL. Que maravilha. E o mais interessante disso aí é que você pode compor a renda com o seu irmão, com a sua mãe, com o conjo, enfim. Você pode estar compondo essa renda para viabilizar o financiamento bancário. O nosso tempo é curto aqui, não dá para explicar tudinho, mas se você mandar um oi agora, nesse momento, para o telefone? 9-9828-4242. Você manda um oizinho com o seu nome, o pessoal da J. Alves vai entrar em contato com vocês, vai explicar tudinho, sem compromisso. E aí você falou, não, eu quero comprar. Ganha o bônus de R$ 10.000,00 e a documentação. Exatamente, Lucas. Os R$ 10.000,00 e mais a documentação. Agora, tem aquele pessoal que, com a renda um pouquinho inferior, não tem problema. A J. Alves e o Móveis tem também outras ótimas opções para você. O que nós queremos fazer para você é ajudar você a realizar o sonho da casa própria e sair fora do aluguel agora. 9-9828-4242. Manda um oi. Beleza, maravilha. Um grande abraço para vocês. Manda um oi lá e com certeza você vai receber aí no seu WhatsApp todas as informações sobre todos os imóveis que a J. Alves vai facilitar para você comprar a sua casa própria. Chega para cá, Marcelo Salomão. Pode isso, Salomão. Ele que é o fera do direito do consumidor. Tudo bem, Salomão? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar recebendo você novamente aqui. Por onde a gente passa, a gente vai falar do Salomão que está defendendo principalmente o direito do consumidor. E a gente tem mais dúvidas essa semana, né? Mais pessoas mandaram vídeos para a gente. Se você tem dúvidas para tirar, manda para a gente para o nosso WhatsApp aqui. Fala, pode isso, Salomão? E o Salomão responde. Vamos conferir o pode isso, Salomão de hoje. Bota na tela. Oi, Salomão. Tudo bem? Meu nome é Daniele. Eu passei por uma situação essa semana, eu comprei um produto na sexta-feira e não era o produto que eu precisava. Estava com problema no motor do meu portão, comprei uma peça que o rapaz falou que seria a peça para poder fazer o conserto e não era essa peça. Eu voltei na loja, eu tinha pagado no cartão de débito na segunda-feira e pedi para eles me fazerem o reembolso, mesmo descontando o taxa de cartão, né? E eles não quiseram me reembolsar, falaram que iam me deixar um crédito na loja, porém não tem nenhum produto na loja que vá ser de uso meu. E eu quero saber se pode isso. Pode isso, Salomão? Olha só, o direito de arrependimento quando um produto não tem vício, dano ou defeito, ele só vale para as compras não presenciais. A loja não é obrigada a trocar um produto se ele não tiver vício, dano ou defeito, na compra presencial. Por isso que na hora que você for fazer uma compra presencial, duas coisas importantes. Decida primeiro qual é o produto que você quer adquirir e verifique a política de troca da empresa. Não existe lei que obrigue, mas se a loja falar que há política de troca, aí ela é obrigada a cumprir em virtude da publicidade da oferta. Portanto, é muito importante também o consumidor ficar atentor de comprar presencialmente. E pelas compras por internet, como é que funciona? Aí sim, aí nós temos o direito de arrependimento, que é de sete dias a partir da chegada do produto na mão do consumidor, artigo 49 do CDC, que oferece ao consumidor a oportunidade de desistir, sem dar justificativa. Independente se o produto tem vício, dano ou defeito. Aí o consumidor pode devolver o produto sem custo, inclusive para o envio desse produto para a origem. Ok, sempre tem alguém na plateia querendo fazer uma pergunta para o Salomão. Tem alguém aí hoje, hein? Você? Qual é o seu nome? Débora. Débora. Você mora onde, Débora? No bairro Guanandinho. Qual é a pergunta para o Salomão hoje? Eu queria saber mais sobre conta de água e luz. Eu queria saber quantas contas em atraso é preciso para fazer o corte. E se as empresas têm um amparo, alguma lei que ampara elas para elas fazerem um corte da nossa energia, da nossa água. Legal a pergunta. Vamos lá. As duas concessionárias, elas trabalham por força de regulação. Ou seja, existe uma determinação de uma agência reguladora que determina como que procede os cortes das contas de água e luz. São dois sistemas diferentes. Na conta de luz, o direito a corte só pode ser auferido 15 dias após a notificação do vencimento daquela conta que não foi paga. Então, a partir desse 16º dia, a concessionária já pode cancelar o fornecimento de energia. Na conta de água, a regulação é diferente. A regulação da água fala em 20 dias após a notificação da conta em atraso. Quem determina isso são as agências reguladoras, a ANEEL de energia e a agência reguladora do município, da Águas Guairoba, aqui na capital, e das agências reguladoras dos municípios. Portanto, é muito importante ficar atento. A partir da chegada da notificação do vencimento, providenciar o pagamento para que não tenha desabores. 15 dias apenas, seu amor? 15 dias. Venceu a conta? Inclusive, o Procon fez uma notificação para a ANEEL pedindo para que esse prazo esteja até 30 dias. Por quê? 15 dias, o consumidor ainda está no mês do vencimento do seu salário. Ele não vai conseguir pagar essa conta. Então, o número de corte é muito alto. E nós fizemos uma solicitação para a ANEEL para que esse dia passe a partir do 31º dia após o vencimento. Porque já virou um mês para o pagamento do salário do consumidor. Uma pessoa me mandou uma indagação essa semana, uma pergunta. Se existia alguma forma do Procon, ou da gente lá como deputado, algum projeto de lei que fizesse com a ANEEL, a Energiza, aceitasse que as pessoas comprovassem que não estavam podendo pagar naquele mês por motivos médicos, hospitalares. Saúde. De repente, a pessoa é só ela sozinha na casa, não consegue pagar a conta porque ficou aquele mês, não conseguiu emprego, porque estava com problema de saúde. Existe essa possibilidade? Na resolução não há nenhuma menção a isso. Sim. Mas é possível fazer como exceção. Ela pode até procurar o Procon. Nós fazemos a solicitação por um período determinado até que haja a solução do problema dela. Nós podemos notificar a companhia, a concessionária, para podermos solucionar o problema dela dentro de um período pré-determinado. Mas na concessão não há nenhuma menção a relação a isso. Não é um direito das pessoas. Não. Tem que procurar o Procon, procura o Marcelo Salomão lá, o pessoal do Procon, que vai te dar toda a assistência que você precisa. Tem um telefone do Procon? Temos. Temos 151 e temos o nosso WhatsApp 991580088. Inclusive o Salomão atende o WhatsApp dele, resolve o problema, vai até você. Até de madrugada, se você mandar a mensagem, ele atende. Salomão, obrigado mais uma vez. Eu agradeço. Você participar do nosso programa, quadro de maior sucesso aqui com certeza. Um grande abraço, meu querido. Até o próximo. E se você tem dúvida sobre o direito do consumidor, direito de família, manda para a gente aqui para o nosso WhatsApp e o Marcelo Salomão vai estar respondendo aqui no Pode Isso, Salomão. A gente vai para o break agora ou não vamos? Vamos para o intervalo comercial? Ainda não, né? Vou chamar o Sidney Guerreiro para a gente encerrar aqui com o grupo. É verdade. Estava esquecendo de você, meu garoto. Beleza. Estamos juntos e misturados. Vamos lá então? Solta o som. Grupo Buxicho, do Lucas de Lima na TV e a gente volta já já. Essa música é música de trabalho do grupo Buxicho. Música chama Bô Buxicho. Quero convidar essa plateia para estar mais junto com a gente aí. Vamos lá, gente. Vamos lá, põe o pé no chão. Isso aí vai dar buxicho, Rodrigo. Já deu buxicho. Virou festa. Vamos que vamos. E nerd, vem, galera. A mulherada tá cheia de graça. A mulherada não perdoa nada. Você foi falar que eu sou bom de cama. Agora a chave de mulher na minha casa. A mulherada tá cheia de graça. A mulherada não perdoa nada. Você foi falar que eu sou bom de cama. Agora a chave de... Alô, Mato Grosso do Sul. Continuamos pra lá de animados. Obrigado pela grande audiência. E claro, com ela, a nossa rainha, Delinha, no Lucas de Lima na TV. Você fingiu e me enganou. Você mentiu e me maltratou. Você partiu e me deixou. Meu coração despedaçou. Sentei a dor no seu desprezo. Todo esse tempo que passou. Agora me deixou surpreso. Por que será que regressou? A minha história é muito curta. Não sinto mais uma saudade. Amor fingir igual ao ser. Existem muitos na cidade. Chora, chora, violão. Para ela a solução. Se adanjar o outro amor. Nunca mais abandonar. Chora, chora, violão. Para ela a solução. Se adanjar o outro amor. Nunca mais abandonar. Delinha fazendo show pra gente hoje aqui no programa do Lucas de Lima na TV. E nós estamos sorteando pra vocês uma cesta básica lá do Box do Gordinho no Mercadão Municipal. Então que tal você mandar uma mensagem pra gente que você concorre no próximo programa. Eu vou estar sorteando essa super cesta topíssima do Box do Gordinho. Que tem o melhor preço em cesta básica da cidade. A gente tem um quadro no programa que chama Mundo Pet. Onde a gente traz o veterinário Francisco, nosso amigo Francisco Veterinário, pra responder algumas dúvidas. Tudo bem, meu amigo, o grisalhão Francisco Veterinário. Prazer em estar recebendo novamente aqui no nosso programa. Onde eu vou, o pessoal sempre comenta sobre a sua atuação como vereador em Campo Grande, defendendo a causa animal. Inclusive, tivemos recentemente o nosso prefeito falando que vai, o ano que vem agora, 2020, com o UPA veterinário. Nossa, tão sonhada UPA. Tão sonhada UPA, né? Que vai atender toda a população da periferia de Campo Grande. E, realmente, vai fazer, assim, os nossos melhores amigos mais felizes ainda. Com certeza. E você é responsável por isso. Eu, você, nós que estivemos lá na Câmara de Vereadores, eu estive e a gente lutou lá juntos por essa UPA, né? Vamos lutar, com certeza, para o nosso hospital veterinário. O veterinário, que é um grande sonho, né? De quem defende a causa animal, de que tem os seus bichinhos aí. E, essa semana, chegou mais dúvidas, né? Vamos lá. Mais questionamentos da nossa causa animal. Bota na tela aí a pergunta da semana para o nosso amigo Chico. Bom dia, veterinário Francisco. Eu queria tirar uma dúvida. É saudável dormir com os animais de estimação na cama? Olha, menina, é o seguinte. Antigamente, há 40, 50 anos atrás, cachorro era cachorro. Hoje, eles são nossos bebês. Antigamente, cachorro vivia lá no quintal. Hoje, eles dormem com a gente na nossa cama. Eles são nossos filhos. O meu dorme comigo. E eu não tenho nada contra de quem dorme com seus animais. Importante dizer o seguinte. Você deve mantê-los limpos, saudáveis, vacinados e sempre procurando um médico veterinário para consultá-lo, para ver se não tem alguma doença. Um animal estando saudável, não existe problema nenhum em você dormir com o seu pet. Ok. A resposta do nosso amigo Francisco, veterinário. Quem tiver alguma dúvida, tá? Sobre o mundo pet, envia para a gente, para o nosso WhatsApp. Pode ser vídeo, pode ser áudio, pode ser mensagem de texto. Alguma dúvida que você tem aí do seu cãozinho, do seu gatinho. As pessoas têm inúmeras dúvidas. Então, manda para a gente que nós estaremos respondendo no próximo programa. Estaremos de volta aqui em mais um Mundo Pet. Um abração e um beijo no coração de cada um de vocês. Grande abraço, Chico. E nós continuamos com o programa. Agora tem sabe o quê? Esse ouvinte é show. Esse ouvinte é show e hoje vale 200 reais. Lembrando, se você quer vir participar do nosso programa, concorrer, hoje sai daqui um vencedor. Ele vai desafiar você a vir aqui no programa. Manda um vídeo cantando, dublando, imitando, contando piadas. O que você faz de diferente? A gente quer revelar o seu talento aqui no nosso programa. Manda para a gente, para a nossa produção, e o pessoal entrará em contato. Você poderá participar, assim como o nosso amigo de hoje está participando. Ele quer uma graxinha de pessoa que está aqui conosco. Qual o seu nome? Arthur Caramalho. O Arthur já esteve na nossa plateia e hoje ele vem cantar, né Arthur? Faz tempo que você canta já? Faz um ano. Eu te conheço desde quando eu era pequenininho. Faz um ano. Faz. Você canta de tudo? Canto, modão. É, modão. E o que você vai cantar para a gente hoje? Duas camisas. Duas camisas? Mas eu só tenho uma. Como é que faz? Vamos lá então do Milionário José Rico. O Arthur com duas camisas no Esse Ouvinte é Show. Você agora vai decidir qual de nós dois será o homem que você quer para viver. Ah, se não posso continuar. Você me encontra durante o dia e quando a noite tem que voltar. Se eu tiver duas camisas e alguém chegar com frio, uma eu darei. Mas o amor, sou egoísta. Eu não quero sentir-me um sócio jamais querida, consentirei. Aê, Arthur. Obrigado. Nós continuamos com o Esse Ouvinte é Show valendo 200 reais. Continuando com o Esse Ouvinte é Show valendo 200 reais. Tem o próximo participante, ele que já está aqui no nosso palco, nosso amigo Luiz Nogueira, né? Luiz, você vai fazer o que hoje no programa? Fazer umas imitações aí e tal, porque para cantar não sou muito forte, né? Não é bom de cantar não? Eu vou tentar aqui com outra voz. Só caneta azul, né? Olha lá, né? Com outra voz. Então faz o show Luiz Nogueira fazendo o show de humor para vocês. Mas você não pode perder, o programa é muito bom do meu amigo Lucas de Lima na TV. Você não pode perder todo domingo o Ouvinte é Show aqui participando. Mas vamos chamar aqui agora o cara que sabe tudo, que assume tudo. Ele é um cara assumido. Não sou não. Não sou não, Silvio. Você que está falando esse negócio. Não sou não. É menino ou menina? É menino ou menina? Mas você vai cantar para mim. Vamos ouvir você cantando a caneta azul, a caneta azul. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul está marcada com a minha letra. É menino ou menina? É menino ou menina? Mas sai para lá. Eu vou chamar um cara aqui. Eu vou chamar um outro que é um ex. Um ex que está livre, leve e solto por aí. Ele vai falar, vai deixar o recado. Lucas de Lima. Negócio seguinte, meu amigo Lucas de Lima. Eu vou falar da caneta azul. Da caneta azul. A azul caneta está marcada com a minha letra. Você vai cantar a música, Lula. Segue o líder. Vai, Flamengo. Beleza. Mas vai para lá. Mas vai para lá. Aqui é Corinthians. Aqui é Corinthians. Mas vou encerrar agora chamando o presidente. O nosso presidente. Bolsonaro. Bolsonaro. Vai, Bolsonaro. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul está marcada com a minha letra. Está ok, Lucas de Lima? Valeu, Luiz Nogueira. E a gente confere agora o grupo ganhador da semana passada. Esse grupo ganhou na semana passada. Vem para cá, Bonde do Flashback. Eles já estão aqui se alinhando à representante maior do grupo. Deixa eu falar com ela aqui. Fica aqui no meinho. Vai continuar no programa. Hoje valendo 200 reais. Vamos. O que vocês trouxeram para a gente? Vai dançar o passinho novamente? É, um passinho que a gente mesmo monta. Vocês mesmo montam? Vocês ensaiam durante a semana? Sim. Toda semana. Duas vezes por semana. Duas vezes por semana? Beleza. Vamos conferir então. Bonde do Flashback. Aqui no Esse Ouvinte é Show. Bonde do Flashback. Bonde do Flashback. Bonde do Flashback. Olha, só de ver eu já cansei, viu? Eu estava quase dançando com eles aqui. Vou chamar os participantes de hoje. Vem cá, Luiz Nogueira. Vem cá, Arthur. Chega mais com a gente aqui. E vamos escolher, viu, plateia? Verde, para quem vocês gostaram. Vermelho, para quem não gostou. Vou chamar aqui agora o primeiro que participou. Meu amigo Arthur, o nosso primeiro participante. Quem gostou do Arthur, levanta a plaquinha. Um é, um na meninidade. Todo mundo gostou do Seguri. Fala sério, hein? Quem gostou aqui do Luiz Nogueira? Aquele rapaz lá no fundo gostou, Luiz Nogueira. E quem gostou agora do Bonde do Flashback? É, galera. Foi-se os 200 reais, viu? Brincadeira. Mas valeu, viu, pessoal? Dançam muito, tá? Eu acompanho vocês sempre aí nos Flashback da vida. Continue aí ensaiando, participando e movimentando, né? Essa dança que marcou toda uma geração da década de 80, de 90, que é o passinho, né? Parabéns para vocês, viu? E o programa está sempre aberto aí para vocês participarem. Luiz, valeu. Eu acho que foi a caneta azul, não estava legal. E o Arthur. Arthur, volta na semana que vem? Volto, sim. Então fala aí, pessoal. Estou desafiando vocês. Pessoal, estou desafiando vocês. Maravilha, então. Valeu, pessoal. Vou para o sorteio agora, né? Da nossa plateia. Quem ganhou, quem ganhou, quem ganhou, quem ganhou, pessoal da produção? Todo mundo quer ganhar, né? Brincadeira. Deixa eu ver aqui quem ganhou, quem ganhou, quem ganhou, quem ganhou, quem ganhou. Achei ali. E quem ganhou foi ela! Segundo, segundo. Você nem sabe o que você ganhou, está com sorrindo à toa, hein? Você ganhou os 100 reais lá da Amo Tanto Langeviz, tá? Em compras. Obrigada. Obrigada. Você, seu nome? Nete Araújo. Nete Araújo, você é da onde, Nete? Jardim Colúmbia. Jardim Colúmbia, Campo Grande. É o maridão? É, é o maridão. Vai ter lingerie nova no pedaço. Valeu. Semana que vem tem mais um Esse Ouvinte é Show. Obrigada. Estou meio triste de despedir de você, Delinha. Eu também. Está uma delícia com você aqui hoje. Vamos pedir um tereré aí, né? É. Tomar um. Uma pinga. Foi melhor. Vai animar esse negócio, né? Vamos dar um abraço para todos. Nosso auditório, está muito bonito. Que maravilha. Para a turma toda aqui. Para o Tute. Tude, né? É, o Arthur. O Arthur. Não, o Tude. Ah, sim. Isso. O Tude que veio me trazendo para cá. Aquela menina ali, loirinha também. A Dani, a Dani, a produção, né? O Marquinho. Toda a galera. O Arthur, o meu abraço para ele e os pais dele. Que maravilha, então. Um grande abraço a vocês. Obrigado mais uma vez, Delinha, por ter vindo aqui, né? No nosso programa. Por continuar cantando e encantando o nosso estado, tá? Obrigado ao João Paulo, que é um grande amigo do coração. A gente faz força, né? Eu quero te agradecer pela homenagem, né? A medalha da comenda do mérito legislativo. Isso, da comenda do mérito legislativo em homenagem aos 40 anos do Estado, da Assembleia, né? Da Assembleia. Aqui do Estado do Mato Grosso do Sul. Eu ganhei. E ela ganhou. Eu dei de presente para ela pela justa homenagem a você, Delinha. E fui parabenizado por todos os deputados lá, viu? Por prestar essa homenagem. Graças a Deus. Em nome de todos para você. Muito obrigado. Que é um presente, uma honra estar homenageando. A gente não merece, mas agradece. Agradeço, viu? Ah, falar nisso, telefone de contato, porque a Delinha continua todo vapor fazendo shows pelo Estado do Mato Grosso do Sul inteirinho e pelo Brasil. Qual é o contato? O telefone é o 999-893123. Repeti novamente. Aparecendo embaixo aqui na telinha. 999-893123. Tem uma particularidade, viu, Lucas? Sim. Eu falei que eu tô solteiro, mas depois do show da minha mãe, as meninas fazem fila para falar comigo. Por quê? Quer tirar uma foto com a Delinha? Fala, tio, deixa eu tirar uma foto com a Delinha. Falei, vai lá, né? Comer que ninguém tira. Ai, ai. Qualquer coisa, vamos anunciar seu telefone lá no programa, bicho. Vamos lá, rapaz. Vamos ver se a gente desencalha você. Pelo amor de Deus. Não aguento mais essa choradeira. Você tá dando uma conta, né? Tem que ser São Lucas agora. É, vou virar o cupido aqui, entendeu? Delinha, vamos fazer essa ideira? Obrigado mais uma vez, tá? Pela sua participação conosco. Então, pra todos vocês, gangorra. Até o próximo programa. Vamos finalizar com gangorra, pra curtir, pra dançar, pra se emocionar com Delinha. Valeu, pessoal! É de Cuxa lá. Eu gostaria de voltar aos quinze anos E novamente falar com aquele amor Vamos correr, aquele que chega primeiro Lá na gangorra ganha um beijo de alguém Mas eu sabia que esse alguém era só ela Ela sabia que esse alguém era só eu Não existia mais ninguém Naquele bosque Só os passarinhos Viram nosso amor nascer E a gangorra Após os beijos Valeu, pessoal, pela audiência no nosso programa A gente espera em breve estar voltando com a nossa plateia maravilhosa Com os artistas em programas inéditos aqui no Lucas de Lima na TV Até a próxima, valeu!